Cerca de 258 milhões de hectares foram inscritos no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, até dezembro do ano passado. Esse número equivale a quase 65% da área que pode ser cadastrada. O registro reúne informações ambientais sobre áreas de proteção permanente, reservas legais, florestas, áreas de uso restrito e áreas totais das propriedades rurais em todo o país. O prazo para que os produtores rurais façam o Cadastro Ambiental Rural termina em 5 de maio. Depois do prazo, as instituições financeiras que oferecem linhas de crédito a produtores rurais passarão a exigir o comprovante do CAR. Quem não fizer o cadastro perderá o acesso a financiamentos, além de ficar ilegal.